Esta é a sua hora, esta é a sua vez de levar um Renault zero quilômetro para a sua garagem E o local é aqui, na Nova Globo Renault do bairro Glória Porque a Nova Globo Renault do bairro Glória está com ofertas imbatíveis para esta semana Bom dia, Nízio! Bom dia, Fábio, isso mesmo Não vou perder negócio, semana fecha negócio é só aqui na Globo Renault do bairro Glória Meu nome é Nízio, venha pra cá, me procure, vou facilitar tudo pra você Tem uma oferta especial na Captor Captor Zen, a partir de R$ 79,990 Ela é automática, poucas unidades, mas vem já pra cá, estou te aguardando, me procure Vem pra Nova Globo Renault do bairro Glória Afinal de contas, você vai levar um Renault zero quilômetro para a sua garagem Olha só esta Captor, é a Zen, como Nízio acaba de falar 1.6, ela é completa, câmbio automático a partir de R$ 79.990 R$ 79.990 para esta semana Tem o Renault Kwid Intense a partir de R$ 40.490 R$ 40.490, ele é completaço É o mais top das galáxias Vale a pena você vir conferir Fechando as ofertas da linha zero quilômetro Sandero Autentic 1.0 Nesta semana, a partir de R$ 39.990 Só R$ 39.990 Mas na Nova Globo Renault do bairro Glória Além da linha zero quilômetro, tem também o melhor semi novo Olha só esta super oferta Renault Logan, este é um Expression 1.6 O ano é 2017 Hum, cheirinho de novo Por R$ 39.900 Apenas R$ 39.900 Agora para fechar as ofertas Nós preparamos para você Nos semi novos da Nova Globo Renault do bairro Glória Esta Captor 2.0 É câmbio automático O ano dela é 2018 Com menos de mil quilômetros rodados Menos de mil quilômetros rodados Por apenas R$ 83.900 Eu disse R$ 83.900 Então vem, vem Vem para a Nova Globo Renault do bairro Glória Afinal de contas As melhores ofertas Pode ter certeza Estão aqui